O Via Justiça Especial de Eleições discute hoje a judicialização das eleições e os limites de atuação dos poderes da República. Nossos convidados, a juíza Marisa de Melo Porto, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e o advogado constitucionalista José Alfredo Baracho Júnior. Três decisões do Congresso questionadas recentemente no Judiciário. No mês passado, o STF liberou os juízes para sentenciar traficantes com penas alternativas, derrubando proibição contida na Lei Antidrogas de 2006. Às vésperas das eleições de 3 de outubro, o STF derrubou a obrigatoriedade de o eleitor apresentar dois documentos para votar, prevista na Lei 12.034 de 2009. Além disso, o Supremo discute a validade da lei da ficha limpa para as eleições deste ano. No doutor Baracho, falávamos, então, da questão da lista fechada. O senhor acha que deveria ser, então, pelo sistema de lista fechada? Eu acredito que nós devemos ter um conjunto de ferramentas que fortaleçam os partidos políticos. Acho que a cláusula de barreira faz parte desse conjunto. Não acredito que a lista fechada, ou pelo menos a lista totalmente fechada, seja uma boa alternativa. A identificação do eleitor com o candidato, independentemente do partido, é um dado importante da política brasileira também. Mas seria para evitar que essa questão da ficha suja. O partido escolheria... Naturalmente, porque é a tal política preventiva. Quer dizer, os partidos têm que ter a consciência dos candidatos, porque são os partidos que requerem o registro de candidatura. E são eles que apresentam os candidatos para a Justiça Eleitoral fazer o registro. E para nós, eleitores... Aliás, o eleitor não sabe que o voto primeiro considerado é no partido, na agremiação. Exatamente. Então, o partido político, por exemplo, se ele já vem nos trazendo, não é para nós, para os eleitores, um candidato que já tem uma conduta lá, pelo menos sob suspeita de ter praticado indícios ilícitos, quer dizer, os partidos precisam se conscientizarem e trazerem para o povo candidatos bons. Sim, mas eles deveriam fazer isso independentemente da lista fechada. Veja, esse ano, que é lista aberta, os partidos já poderiam estar fazendo isso. Evita a judicialização da eleição, porque depois, se vem uma situação dessa, de alguém, por exemplo, que tem algum tipo de acusação da prática de um ilícito, dá o direito a outro de fazer a impugnação. Não tem como a Justiça não intervir. Alguns partidos, inclusive, chegaram a assumir publicamente o compromisso, no início do ano, de, ao formar as suas listas, suas listas abertas, não permitir a entrada de candidatos ficha suja. Ou seja, a lista fechada, ela não está necessariamente vinculada a essa obrigação ética dos partidos, que eu acho que os partidos devem ter essa obrigação ética de excluir já na convenção aqueles que não têm condições, pela lei da ficha suja, de se candidatar. Ia diminuir muito o processo para a gente. Nossa, sem dúvida. Muita madrugada. Ia facilitar também para o eleitor, né? Claro, porque o eleitor... O constitucionalista Luiz Roberto Barroso, professor da UERJ, tem a seguinte tese. A expansão do ativismo judicial tem suas raízes na crise de representatividade do legislativo. Esse ativismo é contrabalançado pela alta contenção judicial, ou seja, quando o judiciário procura restringir sua interferência nas ações de outros poderes. Mas esse professor da UERJ afirma que o movimento entre as duas posições costuma ser pendular e varia em função do grau de prestígio dos outros dois poderes. Professor Baracho, o senhor concorda com o professor Barroso? Temos poderes desprestigiados? Eu só não vejo o caráter pendular dessa relação. Acredito que, no caso brasileiro, nós temos historicamente uma preponderância do poder executivo. A pauta política no Brasil é estabelecida pelo poder executivo com muito pouca interferência do poder legislativo. Existindo até mesmo técnicas para isso, a medida provisória e o fato dela trancar a pauta, muitas vezes, impede o legislativo de ter uma pauta política própria. Então, eu não vejo que isso tenha no Brasil, na história brasileira, um caráter pendular. A democracia no Brasil, nós temos que lembrar sempre disso, ela é muito incipiente, ela é muito recente. Nós ainda estamos trabalhando para construí-la. E se tivesse um caráter pendular, seria melhor. E se você pensar por outro lado, vamos falar seu objetivo, a quantidade de processo que nós temos para julgar, vamos olhar para o lado bom também, é que houve a abertura para a população toda, não é? Requerer a defesa dos seus interesses e dos seus direitos, é o acesso livre à justiça, que é uma garantia para todo mundo. Então, quando se vê que as eleições não estão legítimas, quer dizer, houve um defeito na manifestação da vontade do povo, principalmente por causa de abuso de poder político, de abuso de poder econômico. Claro que o poder judiciário há de reequilibrar a balança da justiça nessa situação. Não é crível para mim aceitar que o segundo colocado, por exemplo, que assuma uma condição de eleito, porque ele não foi eleito. Aí, então, é outro defeito da legislação. Não ganhou, vamos fazer outra eleição. As eleições não foram legítimas ou não foram normais, que é o que a Constituição quer e visa e tudo foi em volta disso, realizado aí as leis complementares, a própria legislação ordinária, não se chegou naquela garantia da legitimidade, normalidade do poder representativo. Então, vamos fazer outra. Então, existem deficiências técnicas legislativas e o enfraquecimento feito, o professor Baracho está falando, e que vem, então, a fazer com que surja essa judicialização das eleições. Então, vamos ver, por exemplo. E nós temos isso muito na prestação de contas e na propaganda eleitoral também, não é? A legislação da propaganda eleitoral está amordaçando candidatos e eleitores. Doutora Marisa, muito obrigada a senhora pela participação no Via Justiça Especial, a senhora também, o professor Baracho. Obrigada. Obrigada. O Via Justiça Especial de Eleições termina aqui. Esse programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Queremos ouvir suas críticas, perguntas e comentários. Fale com a produção pelo telefone 31 3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos, tv-almg.gov.br ou viajustiça-amages.com.br. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto